Educadores de colégios públicos serão capacitados para atuar na prevenção contra as drogas dentro das escolas. É um curso à distância que começa em agosto e as inscrições já estão abertas. O repórter Paulo La Sálvia ao vivo tem as informações. Paulo, boa noite. Quantas vagas vão ser oferecidas nesse curso? Boa noite, Renata. Vão ser oferecidas 70 mil vagas. Quem vai dar mais detalhes sobre o funcionamento deste curso é Carla Dal Bosco, da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Boa noite, diretora. Como que vai ser a estrutura do curso? Boa noite. Esse é um curso à distância já bastante exitoso, realizado em parceria da Senad com o Ministério da Educação, executado pela Universidade de Brasília. Então ele funciona com uma tutoria que vai acompanhar todos os educadores ao longo desses oito meses de curso. É importante dizer que o educador recebe o material didático em casa também e vai ter esse acompanhamento via telefone, via plataforma. Ou seja, o governo estruturou tudo para que ele possa ter acesso às diferentes mídias e possa fazer e ter êxito ao final do curso. Quantos módulos fazem parte do curso e qual vai ser a carga horária? Bom, a carga horária nessa edição foi ampliada para 180 horas, então é importante que nas 60 horas adicionais, porque a ideia é que os educadores façam um projeto de prevenção para ser implementado na escola. A ideia é que esse educador seja preparado para ações preventivas no contexto escolar. Então esse curso vinha com 120 horas de extensão universitária, agora nós ampliamos para 180 horas, justamente porque nesse módulo final ele vai ter a supervisão para o projeto que será implementado. E outra inovação é a utilização do material da Turma da Mônica Jovem e da Turma da Tina, que é um material produzido em parceria com a Maurício de Souza Produções, justamente para estimular esses educadores a trabalharem com os jovens, com os adolescentes, com as crianças, essa temática do uso de álcool e outras drogas no seu contexto. Porque uma das coisas que o curso valoriza é justamente o protagonismo juvenil. Muito obrigado pela entrevista. Para os professores da rede pública de ensino que se interessarem em se inscrever no curso, o endereço eletrônico é educadores.senad.gov.br. Repetindo, educadores.senad.gov.br. Renata? Obrigada pelas informações, Paulo.